Sempre aquele aperto para os pais encontrarem programas para as crianças não ficarem o dia todo dentro de casa, né? Nós preparamos então algumas dicas de atividades de graça aqui na capital para movimentar a rotina dos pequenos e dos adultos também. Olha só. Miguel não pôde viajar. Para aproveitar o restante das férias, ele tem participado de oficinas e atividades oferecidos por alguns museus de Belo Horizonte. Hoje, ele veio aprender a fazer caderno. Ele veio exercer a minha criatividade e passar mais tempo com a minha mãe também, né? Muito bom porque é um momento para ele exercer a criatividade, né? Fazer uma atividade diferente do que ficar vendo televisão, videogame, né? No ateliê de encadernação oferecido pela Casa Fiat de Cultura, os participantes aprendem a fazer caderno utilizando técnicas milenares. Essa aqui é a brochura. É a nossa técnica mais simples. É um caderno costurado com costura no meio, né? Essa técnica é ensinada para as crianças todos os dias pela manhã e aos domingos, durante o dia inteiro, aos domingos. Essa aqui é a técnica de hoje, quarta-feira, a técnica japonesa. Ela já tem uma costura mais artística, tá vendo? E ela pode ser feita com a capa cartonada ou com a capa mais rígida. Nesse caso, é a capa cartonada. A oficina é gratuita e acontece de quarta a domingo. Nós não temos limite de idade. A única questão é que crianças até 10 anos precisam estar acompanhadas dos pais. Não precisa de inscrição prévia. São 15 vagas por horário. Os acompanhantes contam. No Museu das Minas e do Metal, localizado no Circuito da Praça da Liberdade, os frequentadores podem conhecer mais sobre ciência e tecnologia. E hoje, o museu ofereceu uma oficina sobre pigmentos minerais. Trabalhar o mundo mineral a partir da fabricação de pigmentos. Aí, os participantes podem fabricar a tinta a partir dos pigmentos e depois soltar a imaginação e pintar alguns potes. Nessa edição, a gente está oferecendo alguns potes de cerâmica. Maria Luíza trouxe a irmã Maria Fernanda, de apenas 6 anos, para participar da oficina. Eu vou pintar porque eu vou virar tinta. Está sendo muito interessante, porque é bom para tirar ela de dentro de casa, estar adquirindo conhecimentos diferentes, aprendendo coisas novas, interagindo com outras crianças. A programação é gratuita e não precisa fazer inscrição. Essa oficina é aberta ao público em geral. É legal as pessoas chegarem um pouco mais cedo, porque a gente está em um período de férias, então o museu tem muito movimento, a procura é grande. As oficinas, elas acontecem de terça a sábado, sempre a partir das 13h até as 17h. Boas dicas. O J.A. termina aqui, você fica agora com o SBT Brasil. Eu estou de volta amanhã.